Ele acorda quando ainda está escuro E apalpa a parede até chegar No quarto que ele consagrou Sozinho em oração ao construir o seu lar Quebrantado ele abre a palavra Buscando em Deus descanso, reencontrar E a paz que enche o coração Da esperança que não vai achar Em outro lugar Nas mãos de Deus derrama a sua vida Que trocaria pela salvação De cada membro de sua família E esta é a herança Até chegar no jardim que ele consagrou Sozinho em oração ao conversar Com seu pai Quebrantado ele abre a palavra Buscando em Deus descanso, reencontrar E a paz que enche o coração Da esperança que não vai achar Em outro lugar Nas mãos do pai derrama a sua vida Que ele troca pela salvação De cada membro de cada membro de sua família E esta é a herança Pois esta é a herança Pois esta é a herança que deixou Pois esta é a herança que deixou E a herança que deixou